Com as loucuras que tem acontecido nos últimos dias, o preço dos produtos subiu lá em cima. Nem na feira, meu filho. A gente tá escapando aí dos aumentos. É, ele tá salgado e nem tô falando da salada, o preço tá nas alturas. Tomato tá muito caro, deixar pro mês que vem. A gente vem em busca da verdura, dos legumes, né? E eles estão bem, um preço bem diferenciado, bem salgado, né? Quem economiza nas calorias tem gastado mais do outro lado. Vai variando. Se esse tá muito salgado hoje, deixa pra amanhã, pega um outro e tal, vai fazendo assim. Porque o custo é, parece que é pouco, mas no fim das contas, você acaba gastando bastante com a alimentação, né? Com a feira, com os produtos da horta. Nos últimos dias, só tem uma receita pra quem consome frutas e verduras. Substituir. Porque ficar sem é complicado. Então, quando é regida a lei da oferta e da procura, né? Quanto menos, o preço mais sobe. Então, você tem que fazer uma troca. Aqui na feira, a situação não tá diferente. A vantagem é que, porque tudo vem da região, o custo da logística acaba sendo menor. E isso impacta diretamente no preço final para o consumidor. Os produtos aqui regionais, por serem as estradas melhores e de fácil acesso, mantém o preço. Você vai ver que o preço das mercadorias que estão fora da nossa região, que tá tendo um aumento, é substancial. Além disso, o cuidado é grande pra não prejudicar a clientela. Pra segurar o preço, um dia a gente traz menos de uma coisa, outro dia traz mais. Então, quando tem bastante, traz bastante. Quando tem pouco, a gente traz pouco. E o que que acontece? O preço a gente procura manter. Pro cliente não vir um dia, tá um preço, vem outro, que fica desagradável, né? Dá pra ver que funciona. Mesmo com tudo mais caro, o lugar com 125 produtores fica movimentado do mesmo jeito. Eu acho que compensa porque você sempre tem os produtos bem em conta aqui e sempre fresquinho quando você vem na hora, assim. Enquanto ninguém sabe como controlar o tempo, cada produtor faz como pode. A produção, ela é feita a campo e nós corremos o risco das adversidades climáticas. Quando é seca, atrapalha a produção e quando nós temos excesso de chuva, atrapalha a retirada do produto a campo. O produtor, com isso, ele perde, ele não consegue colocar o produto dele no mercado. E o consumidor, ele sente que tem pouca mercadoria e a tendência da mercadoria tem um pouco mais o preço elevado. A Maria não conseguiu segurar os custos. Tá difícil manter a produção de laranja. E olha que experiência não falta. Trabalha com isso há 20 anos. O custo é muito alto, né? A fruta, o custo dela é muito alto. Então, a gente tem que subir o preço um pouco. Os pessoal reclamam, mas não tem jeito, senão não tem como a gente trabalhar. Sem ter pra onde correr, todo mundo sai perdendo. O Carlos mesmo já sentiu o impacto. A família dele adora fruta e, por isso, precisa comprar 8 dúzias toda semana. Pesa um pouco no bolso, com certeza. Você vê que ela mesma falou ali que a laranja de 5 reais foi pra 7. E o tamanho da laranja também diminuiu. Aí, ao invés de 24 laranjas fazer uma jarra, hoje, 35 laranjas. Então, quer dizer, cresceu muito mais que só o preço. Pra aliviar o bolso, o consumidor vai precisar esperar um pouquinho mais. A partir de agora, nós vamos ter um esfriamento, tanto de solo como da temperatura do ar. Com isso, nós vamos ter menos ocorrência de chuva. E vai ter uma temperatura mais amena. Aonde começam a sair agora as folhosas, que é o caso da alface, e vai baixar bastante o preço. Então, o pessoal que gosta de consumir alface, couve, aproveita da agora pra frente, porque vai ter uma disponibilidade de venda muito grande e o preço barato também. É muito fácil. É muito a ver.